Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre, para mais um vídeo de modelagem 3D, hoje utilizando o programa Fusion. Então, neste vídeo, nós vamos fazer a modelagem de dois elementos cilíndricos, através do comando de revolução, e depois nós vamos executar a montagem desses dois elementos para poder fazer uma análise de interferência. Bom, então vamos começar aqui. Selecionei esse plano para começar a fazer o nosso esboço. Então, aqui, vou criar uma linha de construção. Lembrando que linha de construção, eu crio uma linha normal, botão direito, altero aqui para construção, e mantenho a linha fixa, para não ter qualquer movimentação. Aí, eu vou fazer um esboço, usando o comando linha, eu vou utilizar esse trecho aqui, porque eu vou fazer os dois elementos no mesmo projeto. Então, aqui, vou puxar uma outra linha, vou subir aqui. Essa distância, eu vou deixar ela menor. Vou fazer um esboço aqui, mais próximo do que eu preciso, para depois ficar mais fácil de chegar no resultado que eu quero. Eu fechei aqui, vou começar a colocar as cotas. Bom, a primeira cota que eu vou colocar, desta linha até o centro, ela vai ter 24 milímetros. Depois, esta linha total aqui, ah, que está aberto. Deixa eu eliminar esse cara aqui. Ele está aberto. Vou unir esses dois pontos. Agora sim, então aqui, ele vai ter 6 milímetros. Aqui também, ele vai ter 6 milímetros. Ainda está solto essa peça aqui. Deixa eu sair daqui e trazer esse cara para cá. Agora sim, depois, essa distância aqui, vai ser uma distância de 25 milímetros. Essa distância vai ser uma distância de 5 milímetros. Depois, aqui, nós vamos ter essa linha como 90. Não foi um bom caminho. Vamos voltar. Primeiro, vamos fazer essa dimensão aqui como sendo 35. Aí, depois, essa linha que eu coloquei ali, a cota, vamos voltar, colocar como 90. Esse elemento aqui vai ser de 26. Depois, esse outro aqui, ele vai ter 58.75. E lá em cima, uma linha de 10. Então, não está faltando nenhuma cota, 90.35, a distância de 24, ok. Finalizar o esboço. Vou mudar a vista para poder ficar melhor. E agora, eu vou fazer a revolução. Então, na revolução, aqui, para poder fazer o mesmo arquivo, ao invés de eu criar um novo corpo, eu vou criar um novo componente. Então, criando esse novo componente, o perfil já está selecionado. Vou selecionar a linha, linha de construção, fez a revolução. E aqui, nós já temos o primeiro elemento da nossa montagem. Agora, eu vou fazer um novo sketch. Vou usar o mesmo plano, para ficar mais fácil depois de montar. Vou criar aqui, o outro elemento. O que vai ser, fazer um esboço aqui, de forma que depois eu consiga modificá-lo facilmente. Para não ficar tendo que corrigir muitas coisas aí. Então, são dois elementos de revolução. E depois, eu só vou fazer a junção entre os dois. Então, aqui, essa dimensão vai ser de 32,5. Essa dimensão vai ser de 67,5. Pois aqui, eu tenho uma dimensão de 31. Uma dimensão aqui, 20 milímetros. Essa daqui, 15 milímetros. Essa daqui, 30 milímetros. Essa daqui, 119. E este cara, em relação ao eixo. Aqui, ele não está pegando. Vou criar uma linha. Para esse cara também. De construção. Botão direito. Construção. Fixar. Vou pegar esta linha agora. A dimensão dela, até aqui, vai ser de 40 milímetros. Então, não está faltando nenhuma cota. Finalizar esse sketch aí também. E vou proceder a revolução. Comando revolve. Ele já selecionou aqui o que eu vou revolucionar. O eixo, eu vou escolher aquela linha. Está feita a revolução. Não pode ser new body. Tem que ser new component. Então, eu tenho que ter os dois elementos aqui como componentes. Então, aqui, já está os dois elementos aí. Tanto esse cara, quanto este cara. Que eu vou fazer o que? Vou fazer a junção dos dois aí. Numa montagem. Então, eu vou vir nesse componente 2. O botão direito. Vou prendê-lo. Aqui. Capturando a posição. Depois disso. Atalho. Tecla J. Ele já mostra o elemento que está selecionado. Vou selecionar o segundo elemento. E ele vai fazer o que? Ele vai fazer essa primeira aproximação. Aí, eu venho aqui em Motion. Aqui. Slider. Que é exatamente esse movimento que ele fez. Só para verificar a animação aqui. Está aí montado através do slider. Deslocamento em relação ao eixo X. Pode ver aqui. Ok. Então, agora. Eu posso vir aqui deslocar. E poder fazer uma análise aí. Como que está meus elementos. Para proceder a essa análise. Observe que eu consigo deslocar para fora e para dentro. Eu posso até aproximar mais aqui. Vocês. Você aí fazendo. Esse exemplo. Esse modelo. Vocês podem aproximar mais. Para poder fazer a verificação. Melhor. Então, para eu poder fazer isso agora. Eu posso vir aqui. Em Tools. E. Pedir um Section Analysis. Então, eu vou pedir um Section. Deixa eu mudar a vista. Para ficar melhor. Ele vai pedir um. Onde você quer fazer o corte. E aqui você consegue fazer uma análise aí. De como está sendo o elemento. Você pode deslocar. E aí você coloca o valor. Para poder enxergar melhor. Mudar a vista aqui. Para poder verificar. A condição que você tem aí. Ele executa as medições. A partir da reguinha que você. Determina ali. Ele coloca as distâncias. Então, ele pode fazer uma análise. De interferência. Então. Dá um Esc. Para sair do comando. E. Aqui você consegue verificar. Cortando também em outra posição. Então. Aqui. A gente vai conseguir fazer. Exatamente. Essa condição. Para poder analisar. Como está o comportamento. Desse elemento aí. Voltando aqui. Para o sólido. Tá. O que vai interessar para nós. É exatamente isso aqui. É. Fazer esta verificação. Através do. Section Analysis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixe o seu like aí. Se não estiver inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative a notificação. E. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.